Olá, o Hotel Escola Senac Barreira Roxa do sistema Fê Comércio Rio Grande do Norte está entre os empreendimentos consagrados com o Traveler Review Awards pelo quarto ano consecutivo. A premiação realizada anualmente pelo site de buscas e reservas de hospedagem Booking.com é um reconhecimento dos hotéis mais bem avaliados pelos viajantes. O Barreira Roxa recebeu 746 avaliações atingindo a nota média de 9,2 pontuação que o classificou como estabelecimento fantástico e o deixou entre os nove hotéis do estado com nota média acima de nove. Além da avaliação da experiência durante a estada, os hóspedes também classificam o estabelecimento em critérios como limpeza, conforto, instalações, localização e atendimento. Nos últimos dois anos o hotel ganhou destaque internacional após a implementação do sistema de gestão sustentável que permitiu a conquista do ISO de sustentabilidade concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas de forma inédita na América Latina. O empreendimento também foi certificado pela fundação holandesa Green Destination com o Good Travel Seal por conta do compromisso nos campos da gestão ecológica, responsabilidade social e saúde e segurança, além de ter obtido o Virus Aware Seal, concedido aos empreendimentos que implantaram medidas de recuperação rápida e inteligente para o cenário pós-Covid.